Oi pessoal, na receita de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço essa canja de galinha deliciosa. Então vamos lá pra receita? Então pra começar eu coloquei azeite aqui na panela de pressão e coloquei aí umas asinhas de frango temperadas com limão e sal. E agora eu vou dar uma fritadinha nelas. Então o frango já tá pegando uma coisinha e eu vou pôr uma cebola picada, quatro dentes de alho, dei uma boa misturada aqui pra misturar todo o tempero, uma cenoura picada, aqui tem meio talo de salsão, um pouquinho de cúrcuma e vou pôr aqui uma água fervendo. Eu já coloquei a água, agora eu acertei o sal, coloquei um pouquinho de pimenta preta e vou tampar a panela. Então eu já tampei a panela de pressão e assim que pegar a pressão eu vou contar o tempo certinho pra vocês. Olha pessoal, o frango ficou 15 minutos cozinhando na panela de pressão, agora eu já desliguei, tirei a tampa e eu vou colocar couve-flor. Então olha, eu tenho meio maço de couve-flor bem picadinha, vou colocar aqui e vou deixar cozinhar por mais uns 10 minutos, assim com a tampa aberta, só pra couve-flor ficar molinha. Então eu deixei aqui a couve-flor cozinha só por 8 minutos, pra mim ela já tá ótima, eu espetei com garfinho e ela já tá molinha. E terminei aqui a canja com salsinha e cebolinha e já tá prontinha pessoal, o cheirinho tá uma delícia. E coloquei um queijinho ralado por cima e já tá prontinha pessoal. Então se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!